O pai, a madrasta e o tio da menina encontrada morta no município de Altazes foram transferidos hoje para a cadeia pública de Manaus. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Ainda sobre o caso de Graziele Santos, de 9 anos, que desapareceu no dia 17 de junho e foi encontrada morta depois de dois dias no ramal de Jimbiras, lá no município de Altazes, a 110 quilômetros de Manaus. A polícia já prendeu os três suspeitos de participação na morte da criança. No caso aí, o pai dela, Gilbervan de Jesus, o tio, Gilber Milson de Jesus e a madrasta Gilmara de Souza. Na tarde de hoje, eles fizeram o corpo de delito lá no Instituto Médico Legal. O tio e o pai já estão aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A madrasta Gilmara de Souza foi encaminhada ao centro de detenção provisória no quilômetro 8 da BR-174, onde eles vão permanecer à disposição da justiça. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E um motoqueiro reagiu a uma blitz na noite desta quarta-feira na Zona Oeste aqui de Manaus. Ele atirou contra os agentes do Detran. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Laila. Marcela, a blitz da Operação Lei Seca que aconteceu na noite desta quarta-feira foi na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste da capital. 74 motos e 8 carros que participavam de racha foram apreendidos. Durante a blitz, o motoqueiro tentou fugir e efetuou o disparo contra os agentes de trânsito. Um dos motociclistos que estava participando da blitz, que está com a carteira caçada desde o ano passado, ele atirou contra os nossos agentes. Infelizmente, esse tiro pegou em outro motociclisto que estava participando também do racha. Inclusive, está aqui a moto apreendida com vestígio de sangue e recuperamos também uma moto de uma senhora que havia sido roubada horas antes. Os motoqueiros vão ter as habilitações caçadas e vão responder um processo criminal, podendo pegar de 1 a 12 anos de prisão. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. O pagamento do PIS para a ZEP começa a ser feito na segunda quinzena deste mês. Quem tem direito vai receber um comunicado do banco para onde vai receber. Esta industriária já recebeu o comunicado sobre a data de pagamento do benefício dela. Eu fiquei sabendo de um calendário, né? Sou do mês de maio, meu aniversário, e parece que vai sair em outubro o meu pagamento. O abono salarial é assegurado aos funcionários de empresas que contribuem para o Programa de Integração Social, PIS, ou para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Tem direito a receber o abono salarial todo o trabalhador cadastrado há mais de 5 anos no PIS, ou seja, ter trabalhado a primeira vez há mais de 5 anos, ter recebido uma média salarial de 2 salários mínimos no ano anterior ao exercício, ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano anterior. O pagamento do abono salarial 2015 começa na segunda quizena deste mês e vai até dezembro. O trabalhador precisa ficar atento aos prazos para não perder o benefício. José Ribamar recebe o abono há 20 anos, mas diz que ainda não foi informado sobre a data do pagamento. Eu sou de junho, né? E não mandaram nada para mim, não. Eu estou aguardando, né? Para fazer o saque do abono salarial, o trabalhador que tem direito ao PIS deve se dirigir a uma agência com algum documento de identificação com foto e o número do PIS ou PASEP. Caso possua o cartão cidadão, pode sacar nos caixas de autoatendimento ou casas lotéricas. Aqueles trabalhadores que não receberam dentro do prazo previsto, no caso, dentro do calendário, fim do ano, dia 30 de junho, esse recurso volta para o fundo. Se a empresa ou entidade pública tiver convênio com os bancos, o pagamento será feito pelo contra-cheque do trabalhador. E agora nós vamos mostrar a rotina de um paratleta amazonense integrante da seleção brasileira de levantamento de peso. Ele é campeão mundial. Os paratletas são exemplos de superação. José Ricardo pratica alterofilismo há 12 anos. A deficiência dele é na perna direita, amputada em um acidente de barco, em 2002. Nas primeiras horas do dia, um copo de vitamina. Depois, a missão é levar o filho para a escola. E da zona norte, seguir até a centro-oeste, é o percurso de todos os dias até o centro de treinamento. Agora vem o segundo obstáculo, que é o levantamento do peso, o nosso treinamento. E é o nosso foco para o Canadá, que estamos treinando forte, treinando dobrada, para que a gente possa chegar lá e ter um bom resultado. Na academia, nada de moleza. Com o auxílio do professor e técnico Luiz Cláudio, o treinamento é intenso. A nossa modalidade trabalha força pura. Então, os treinos são bem intensos, são bem direcionados, sem focar no objetivo, sem estar se esperando a cada evento. Na última disputa do Mundial no México, José Ricardo alcançou 185 quilos, que o credenciou como campeão das Américas. Atualmente, ele ocupa o primeiro lugar no Brasil da categoria acima de 107 quilos. Depois dessa conquista, o esportista garantiu a classificação para disputar o Parapan em Toronto, no Canadá. Lá, ele espera levantar 200 quilos cravados. A expectativa lá no Mundial, lá pelo menos, é que eu medalhe, né? Porque a nível de Parapan é muito forte. Hoje, mesmo apesar de ser o integrante da seleção brasileira paralímpica, a maior dificuldade é a falta de renda. A Bolsa Atleta está atrasada há seis meses. Para não atrapalhar o meu desempenho, eu tive que parar com uma música e parar com um táxi. Então, a única renda que eu estou conseguindo tirar alguma coisa é da realidade, é da pipa. Com a força e perseverança, José superou os obstáculos sociais e se considera um vencedor. E ainda serve de inspiração para os amigos. Pelo fato dele ser um atleta de ponta, isso nos credencia a ter um bom desenvolvimento. Em prol dos nossos objetivos, que é chegar lá, não alcançar a marca dele, né? Mas num futuro bem próximo, atingir o objetivo de trazer medalhas aqui para o estado do Amazonas. Em instantes, tráfego de carretas vai ter restrições em mais três avenidas da capital. E ainda, o Ministério Público abre inquérito para apurar o uso indevido do dinheiro público no Festival de Parintins. É já, já. Música 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 O que é isso?